Eu não sou o rapido cabeça. Eu tô no rapido do mhnxeza, eu vou incluir bate na Canmelda, semicolo. Eu nevo sempre parado só na Sわ. Eu vou ouvir pra fazer um rapido. Você pode ouvir pra Natalha pra virar as músicas de Cristo Brandon e 그런 instantes em Campo Vila etc. Eu vou ouvir pra estiv agingar os rapidos. Eu vou ouvir pra fazer um rapido de mientras fazemos. Eu quero ouvir pra mimос Iranian e vão concluir oh meu Deus porque tudo está indo a saliva no brasil Eu daí newest entenderemos a cigarro 不要 nada frothachten. o que você é legal, mas jamais um chega o que você faz dele? o que você fez isso? eu não sei só que pode ser mas não quiser eu não acho que se tem a sua vida mas o pessoal deve ver mas não é o que você nos oferece eu não sou a sua vida eu não quero que ela desse não mas o que você precisa é a minha visão eu não posso mostrar que essa razão eu não posso dar sua vida eu não posso dar�ção O meu nome é meu nome é meu nome, eu tô na minha mão de joie Eu não sei o meu nome é meu nome é o que eu tô de pôde pra mim Eu tenho um desenho, eu tenho um desenho, eu tenho um desenho que passe É, 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 é É, 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 é É, 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 é Eu parto da sua game de mixte, deixo de posar o flo, Alô, eu tous, como me prende o tempo Eu comecei a pari de rap, eu morrei Para avançar na minha vida, para réussir, para começar a chanter A música é minha passion, é quem me escolhe de chanter Eu não sou, eu sou o rap, que é o rap que eu escolhi Eu não comecei a pari pode ser. mówin é só meацион como vira, hã que vai com raça Xongar, bando essa música vai ocorrer, borazou, bem Morando agora a Sijuapia Si se me faz Morando agora a Sijuapia E de Zhema T 지�acia os fazerem Boforte ao prolongado Enquanto r Doesse keep muscle Como heabularyuz tchau Mas eu vou like-e uma amorosa Mas eu vou like-em que quando nós estamos negrando Se eu avance se você is Honigocado Se eu não vai comer Se sua imigовать Se eu não vai comer Se eu não vai comer Porque eu esteja não me grenara Se eu não vai comer Então eu vou like-me eles são monite Se eu não vai comer 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 O dia primeiro se eu enterro Eu vou話ar Eu olhei Quando Then процredito vou Lear Se eu to Riducido Eu sei que não tem Dena Eu me rule parece Dena Vamos do Dena Eu você não vai até na tua parte Então eu não vai atando É só eu não vai atando se porque você não vai atando Se não vai atando Se você não vai atando Na música, eu não vou atirar Se eu não vai atar Se eu não vai atar Me a felizmente, eu não vou atar Então eu vou atar Eu estou me espalhando Eu estava me espalhando Eu não sei que cara me derrubta Não estou me interessando Eu não vou atar Mãe rua é violenta É muito em boate Monte de baixo Eu cuida para mim O que é que é que é que é que é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto